Vários estudantes estão nesse momento se preparando para competir por uma vaga nas universidades. Mas como escolher a profissão certa com melhor remuneração? Pesquisas apontam as carreiras mais valorizadas pelo mercado. Uma pesquisa realizada mundialmente revelou que no próximo ano, apenas 29% dos executivos esperam aumentar o quadro de funcionários. Este índice é o pior dos últimos três anos. Por isso, escolher a carreira certa pode fazer toda a diferença na hora de conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Aqui no Ceará, as carreiras mais promissoras são voltadas para as áreas de engenharia e tecnologia da informação. Engenharia civil, engenharia mecânica, na área de TI, de tecnologia da informação, as empresas estão buscando pessoas com qualificação bem diferenciada e a gente tem dificuldade com certificações. Então, os profissionais precisam se desenvolver, se capacitar para poder atender essa demanda e exigência do mercado. Tibério Vieira está cursando o segundo semestre de engenharia civil no Instituto Federal do Ceará. Além da facilidade com a matemática e com a física, a perspectiva de mercado foi um fator determinante para seguir a carreira. Pensando no mercado de trabalho e também pela afinidade que eu tenho com a área de exatos. Matemática e física sempre foi uma matéria que eu me dei bem no colégio. E também fui atraído pelo mercado, que o mercado está em alta, existe essa demanda por engenheiros. E estamos aí, né? Uma carreira promissora e a gente tem boas expectativas. Aqui no IFCE, o curso de engenharia civil foi o mais procurado no sistema de seleção unificada do segundo semestre deste ano. Foram mais de 6 mil inscritos, o que deu uma concorrência de cerca de 200 candidatos para cada vaga. A grande procura está relacionada à expansão do mercado. Os cursos de gestão ambiental e engenharia de telecomunicações também tiveram grandes concorrências por serem áreas promissoras. O mercado está realmente muito aquecido, né? Toda a área de construção civil, não só essa área, mas nós temos também... O curso de gestão ambiental foi muito procurado também, mais de 6 mil candidatos inscritos. O curso de telecomunicações e engenharia de telecomunicações também bastante procurado, mais de 3 mil candidatos inscritos. Então, são muitas áreas hoje que estão muito procuradas aqui na nossa instituição. Porém, nem sempre a expansão do mercado e a grande oferta de vagas significam melhor remuneração dos profissionais. É o caso, por exemplo, dos professores. O número de faculdades e escolas no país aumentou, mas os salários oferecidos aos docentes continuam aquém da expectativa deles. Este professor explica que a desvalorização da categoria se dá porque profissionais de outras áreas estão lecionando sem a devida formação docente. Grandes profissionais de química, de física, de matemática, de ciência ou de letras, etc. São péssimos professores. Para que professor? Por que a gente precisa professor? Precisa professor para ensinar. Mas ensinar significa o quê? Saber conduzir alguém a aprender alguma coisa. Não é para conduzir, para decorar. Mas seja qual for a área escolhida, renovar o currículo será sempre necessário para conquistar ou se manter no mercado. Qualquer profissional, se ele não estiver constantemente se atualizando, ele vai ficar à margem do mercado. Essa mobilidade, essa rapidez faz com que as pessoas precisem ser mais criativas, que elas utilizem mais a questão do desenvolvimento, das estratégias do que propriamente o esforço.